Olá galera do YouTube, como todos sabem, eu sou o Roger dos Santos do canal Viagens do Roger e hoje eu vou mostrar pra vocês como que é uma pousada, vamos dizer, rural a pousada escolhida é a pousada Águas de Pinon, aqui na cidade de Alfredo Chaves agora vamos conhecer, a pousada é incrível, tá lotado, lotado, lotado pessoal, tem uma cachoeira linda, linda aqui, tem casa antiga, tem playground, tem sala de jogos tem piscina, tem cachoeira, tem sauna, tem alimentação, tem café da manhã, tem área de convivência todo mundo fica aqui, tem chafariz, isso aqui é uma casa antiga, é a casa da fazenda olha, aqui ó, oi pessoal, aí pessoal, olha lá, e o que tem na pousada, tem uma galera super animada aí pessoal, pousada é assim, bom dia, olha a simpatia das pessoas aqui tem um lugar fantástico, aqui é a casa da fazenda que falam olha aqui ó, área de convivência, olha que lindo, uau, 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 olha a animação do pessoal aqui são quartos, tipo casa da fazenda, bem bacana né agora vou mostrar pra vocês, aqui tem uma cachoeira incrível tem chalés, quer passar com a família, ó chalézinhos, mais chalé, chalés, tá vendo ó tem uma capela, opa, tá vendo, essa ponta, capela, vamos lá tem uma capela pessoal eu queria puxar a corda do sino, mas a corda tá lá em cima ó, que pena hein agora vou mostrar pra vocês uma cachoeira surpreendente olha isso, olha essa cachoeira isso é uma pousada rural, vamos rapidinho lá pessoal porque, se não, se não ficar de saco cheio Roger, eu não quero ver cachoeira eu não quero ver, eu quero ver como que é o quarto já vai ter o quarto, será que os quartos são bonitos? olha isso pessoal aqui tem uma área de convivência, ficar sentadinho aqui aqui embaixo, parece que tem uma sauna tem uma sauninha ali embaixo, escondido e olha essa cachoeira olha que espetáculo e olha essas quedas que espetacular imagine você ficar hospedado naquela varandinha lá tá vendo? imagine viu esse barulhinho de água que espetacular agora agora vamos conhecer a piscina aquecida uau tem uma piscina aquecida aqui tem até campo de bocha brinquedoteca e área de jogos uau olha a decoração flores eu vejo flores em vocês grama artificial aqui é o que? aqui é a piscina? não aqui é a brinquedoteca olha que espetacular uau bacana né? pode ficar aqui tranquilamente descansando enquanto as crianças brincam e aqui é o que? o que será que tem aqui? ah aqui é o campo de bocha olha lá pessoal aqui tem um campo de bocha tudo bom? olha lá pra quem nunca viu um jogo de bocha olha lá vou dar sorte vai ganhar 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 eu não entendo nada de bocha pessoal não sei como funciona mas eu acho que tem que ficar perto da bolinha branca é isso? é tá aquela bolinha ali? tá a bolinha quanto mais perto da bolinha branca ganha? aham quando terminar o jogo ele tá de verdade ali já humm legal agora vamos procurar a piscina aquecida ué ah tem a piscina fria também olha que fantástico tem essa piscina vai ter alguma coisa bacana ali ó tem uma piscina normal tem um sapo com a língua de fora nossa que estranho e aqui é a piscina aquecida nossa quentinha hein olha aqui ó aí sim hein aí ó é o movimento opa tá quentinha a água? tá aí sim tchau olha que era pessoal agora agora o que que falta? já vem pra de bonha e aí você acha que acabou não acabou ainda não ó e daí você quer comprar alguma coisa tem lojinha de souvenir ó tem pão caseiro e tem uma lojinha de souvenir ó olha que fantástica tem muitas lembrancinhas tem até canequinha personalizada ó águas de pinom águas de pinom só trouxe essa metade porque não tinha mais dinheiro gastei tudo curtindo águas de pinom cadê a metade da caneca? bacana né ó muita coisa tem produtos da região tem natura olha muita muita coisa e é claro se você tiver rapadura típica da região ó e daí se vocês quiserem almoçar e claro que tem almoço né olha aqui self-service olha essas sobremesas uau uau carrapito nunca tinha provado carrapito olha o banquete uau pousada pra vocês ver a diferença de hotel hotel é uma coisa mais simples pousada é isso pousada tem singularidade olha isso que bonito agora agora partiu para conhecer um quarto de uma pousada quarto 27 o que nos reserva dentro desse quarto tchananã tchananã será que é feio? uau 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 olha isso televisão frigobar banheiro banheiro limpinho uau e tem um barulho que barulho será que é esse? tem uma sacada ainda? não acredito será que tem um o que vai ter reservado aqui atrás? uau olha isso uau uau então é isso espero que tenham gostado dessa filmagem sobre como que é uma pousada rural olha que fantástico não esquece de se inscrever no canal deixar o like compartilhar o vídeo para os amigos familiares tio, tia cachorro, gato que não sabe como que é uma pousada rural que prefere ficar em hotel olha imagine dormir com esse barulhinho uau e agora boa noite a todos que agora é a hora de eu curtir o hotel nós somos da pousada da água de pinão gostaríamos de aproveitar para convidá-los para passar o final de semana com sua família desfrutar da natureza que envolve este local se quiser hospedar temos quartos onde você pode ficar fazendo a sua diária com a sua família e terá incluso café da manhã almoço e lanche colonial a noite muitas delícias preparada pela família mas também é possível passar somente um dia curtindo as cachoeiras e a piscina temos piscina aquecida uma área de brinquedoteca um salão de jogos toda uma estrutura voltada realmente para a família será um prazer recebê-los esperamos que todos possam vir aproveitar e desfrutar desta natureza que nos envolve e desfrutar